O Rio Grande do Sul responde por cerca de 70% do arroz produzido no Brasil. Na última safra foram mais de 7 milhões de toneladas. Para dar um ânimo ao setor que sofre com os altos custos de produção, a CUM está trazendo quatro lançamentos. Vamos conhecer? Tem duas novas semeadoras. A quadra 7500 é daquelas que fala por si só em tecnologia no segmento das pneumáticas. Ela permite uniformidade do plantio com linhas de alta flutuação. Já a Oriza é uma semeadora para o orizicultor que busca robustez, uma máquina resistente com baixa manutenção. Vem nas opções de 26 a 32 linhas. Com a Oriza, ela é uma máquina simples, porém o grande diferencial dela é a eficiência no plantio de arroz, na semeadura do arroz, e também capacidade de reservatório. É uma máquina que o produtor consegue plantar mais e parar menos. Já a quadra, a gente tem vários experimentos com a tecnologia de distribuição pneumática, tanto da semente quanto do adubo. E nas lavouras onde a gente está trabalhando com a quadra, comprovadamente o produtor consegue economizar em sumo e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade. Então, o ganho para esse produtor é gigantesco. O Acura 14 mil traz precisão na distribuição de fertilizantes. O distribuidor pode trabalhar em condições como o cruzamento de taipas e a variação de velocidade, situações comuns na lavoura arrozeira. O preço que estão os fertilizantes tem que se evitar bastante essa questão do desperdício. E são esses detalhes que o produtor tem que ficar atento, porque tem muita máquina muito parecida hoje em dia. Ah, o pessoal fala, essa aqui faz a mesma coisa que a outra. E não é verdade, igual essa aqui não tem hoje no mercado brasileiro. Já este pulverizador é o autopropelido mais leve da categoria. E justamente por ser mais leve, ele evita a compactação do solo e permite aplicações até em solos mais úmidos e em declive. O desempenho de trabalho da máquina pode chegar até 70 hectares por hora. Essa é uma máquina que possui nove seções. Ela possui barra de 27, 30 e 32 metros. Então, cada seção nossa tem uma quantidade específica de bicos. Por exemplo, uma seção tem seis, outra tem seis. Então, essa uniformidade também dos bicos por seções mantém essa uniformidade na aplicação. A ideia da marca é atender desde o pequeno até o grande produtor, com tecnologia e fácil operação. Não podemos esquecer do médio e do pequeno, que é a maior fatia do mercado, estão nesse segmento de produtores. Então, é eco, sempre trazendo novidades. A agroinovação, esse é o nosso tema, para todos os segmentos. Esse é o objetivo da Coma aqui no Brasil. Nós tivemos aí um período de, vamos dizer, parada ou diminuição de negócios em função da não disponibilidade de financiamentos. E agora, com o novo plano SAFA, a Expo Inter é o primeiro grande evento após o lançamento do novo plano. Então, nós estamos aqui com a expectativa de retomada de mercado, estamos trazendo muitas novidades, com bastante foco na lavoura arrozeira, bastante foco no agronegócio aqui do Rio Grande do Sul. E estamos preparados aqui para receber os nossos clientes, receber os agricultores, mostrar todas as tecnologias que a gente está trazendo e também as oportunidades de negócio. E aí 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 E aí